Bom pessoal, essa é a lavadora Samsung, 8kg, ela lava e seca e ela está apresentando um problema. Na hora de fazer a secagem aparece o código FE no visor. E aí eu pesquisei na internet alguns vídeos e achei alguns que falavam sobre um problema no motor de secagem. E aí eu decidi abrir, ela está ainda na garantia, mas para levar ela na assistência técnica não é fácil. Já decidi abrir para verificar e pude constatar que realmente o problema está localizado na parte da secagem. Nessa área que fica localizado o motor, esse motor aqui que eu desmontei. E pude constatar que realmente ele está com problema aqui no rolamento. Ele não gira, nem para um lado, nem para o outro. Eu já coloquei um pouco de white lube para ver se conseguia estravá-lo, mas não tem jeito. Então, segunda-feira eu vou ligar para a assistência técnica para ver se eles me fornecem na garantia somente o motor, para não ter que levar a máquina lá na autorizada. E aí fica a dica, quem tiver tido esse mesmo problema, muito provavelmente pode ser esse motorzinho que faz a parte da secagem. E aí fica a dica, quem tiver tido esse motorzinho? Aplausos 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 Obrigado.